E aí pessoal, agora há pouco reunião lá na prefeitura de Caxias confirmou quarta-feira o Grenal será realizado no estádio Centenário 21 e 30 em Caxias do Sul, o Grenal da retomada do futebol gaúcho, da retomada do futebol pós-pandemia, depois de quatro meses, o futebol está voltando e aí a gente começa a ter que projetar o clássico Grenal, um clássico Grenal cercado de situações interessantes, inclusive de um suposto favorecimento, favorecimento não, um suposto favoritismo do internacional e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, vamos lá? Favoritismo do internacional, os donos da bola de hoje, quando perguntado por Leonardo Meneghetti, o presidente do internacional Marcelo Medeiros disse que o Inter tem o melhor grupo. Tá bem. O diretor executivo do internacional, Rodrigo Caetano, num programa chamado Bola nas Costas da Rádio Atlântida, também falou, inclusive falou que o Inter treinou durante muito tempo treinos táticos, mesmo sem contato, respeitando as questões envolvendo o distanciamento, mas o Inter treinou taticamente nesse período, o que cria no ambiente um favoritismo para o internacional? Favoritismo para o internacional. O Inter não vence Grenais há bastante tempo, o Inter entra com muita vontade contra o Grêmio nesse momento, porque entende uma diferença e entende um favorecimento. E eu não falo de favorecimento de algo subjetivo, de algo objetivo. O fato do treinador estar em Porto Alegre, o fato de ter, segundo o presidente do Inter, um grupo mais forte. O que a gente pode pensar e projetar em relação a isso? Primeiro, o Grenal em Caxias. É uma pena que o Grenal não seja em Porto Alegre, né? É uma pena. O Porto Alegre acabou sendo submetido a uma questão de ordem de saúde, o prefeito acabou mudando um pouco o discurso e dizendo que não tinha ambiente para um Grenal por aqui. O Grenal vai ser fora de Porto Alegre, mas naturalmente o povo de Porto Alegre todo ele vai ver o Grenal. Vai ver na sua casa, vai manter o distanciamento. É preciso que diga isso sem aglomeração. Não vão fazer churrasco. Fiquem nas suas casas vendo o jogo de forma que mantenha esse cuidado. Eu acho que isso a gente deve para todos, né? Lembrando que nós estamos em meio a uma pandemia. Sim, estamos. E isso não vai mudar com o jogo ou não. Isso é o que o futebol defende. Protocolo de saúde. O jogo vai estar todo cercado de um protocolo de saúde. E, naturalmente, essas questões relacionadas às pessoas que estão vendo. Não vão buscar aglomeração, não vão a churrasco. Vamos tentar fazer a nossa parte. Os veículos de comunicação vão fazer, vão continuar fazendo o jogo praticamente todo ele por tubo. Vai ter uma equipe lá da imprensa. Foi muito cercado por protocolos. A SEG também, através do presidente Alex Bagé, manteve também todo esse protocolo e vamos cumprir isso rigorosamente. Ou seja, a nossa parte nós vamos fazer. Só que o Granal vai acontecer. E vai acontecer exatamente por isso. Por causa da força dos protocolos de respeito à saúde. Por isso. Por isso é que nós brigamos para que fosse em Porto Alegre. Por isso é que a gente entende que a roda da economia precisa voltar a girar e o futebol consegue aí manter uma situação importante. Vamos voltar para o jogo? Porque agora é campo de jogo. É entrar no campo. É jogar. É jogar. Voltar a jogar. E o que a gente pode dizer sobre esse suposto favorecimento ou favoritismo no internacional? O Grêmio tem um time montado. O Grêmio vai recuperar algumas peças nesse jogo. O Grêmio tem praticamente todos os seus jogadores à disposição. E quem acha que é favorito contra o Grêmio, eu prefiro que encontre. Eu gosto do Grêmio jogando com uma certa desconfiança. Eu, particularmente, gosto do Grêmio quando algo não tem aquela coisa do Grêmio ser melhor, de tudo. Eu gosto desse modelo de jogo. Eu gosto dessa ideia de que vão passar por cima do Grêmio. Eu gosto disso. Porque ninguém passa por cima do Grêmio. O Grêmio já perdeu muitas vezes. E normalmente o Grêmio, quando perde, perde para essa sensação. Ah, eu consigo muito fácil. E aí perde. E o futebol costuma cobrar conta. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos enfrentar, sim, o favoritismo do internacional. O trabalho europeu do senhor Eduardo Cudê. O grupo poderoso que consegue contratar. Vamos enfrentar o internacional. Dentro da nossa linha de humildade. Renato, bota para dentro do vestiário tudo o que está acontecendo fora. Bota para dentro do vestiário. Bota para dentro da cabeça dos jogadores. E aí, cá, vocês vão entrar nessa linha de que eles são tão melhores do que nós? Botem para dentro do vestiário. O jogo se resolve lá dentro. O jogo se resolve lá dentro. É em cima desse modelo de jogo que nós queremos. Venham para cima. Venham para cima. O Grenal começou, gente. Quarta-feira, 21h30, Caxias do Sul. César Cidade Dias, Solano de Grêmio, aqui no Rio de Janeiro. Tchau. 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 Tchau.